No mês de fevereiro, o índice de preços no consumidor registrou uma taxa de variação mensal de 0,7%, valor inferior em 0,2 pontos percentuais ao registrado no mês anterior. A taxa de variação acumulada do IPC foi de 1,6%, taxa superior em 1,6 pontos percentuais observada ao mês homólogo do ano anterior. A taxa de variação homóloga do IPC total no mês de fevereiro de 2022 foi de 7,1%, acelerando 0,5 pontos percentuais em relação ao mês anterior. No período em análise, o IPC registrou uma variação média dos últimos 12 meses de 3,1%, valor superior em 0,6 pontos percentuais ao registrado em janeiro. O indicador de inflação subjacente, índice total excluindo energia e alimentares não transformados, sinalou uma variação homóloga de 5,8%, valor superior em 0,4 pontos percentuais ao registrado em janeiro de 2022.